Toda segunda-feira, vereadores se reúnem para tratar de assuntos voltados para a comunidade. Indicação do vereador Juliano Alves da Silva sobre a colocação de grades de proteção no ESF Jaime Silva do Rosário, para tentar evitar furtos no local. Esse é relato da população. O ESF que já foi roubado, assaltado uma vez, se não me engano, já foi levado à parede de lesão. Hoje a gente sabe que são acondicionadas vacinas, tem computadores, mesas, cadeiras, tem muitos equipamentos lá que podem ser roubados novamente. E hoje você vê que a segurança e a estrutura daquele prédio fica só por conta de seguranças da prefeitura. E a gente foi fazer uma visita de rotina no ESF e constatou várias grades de proteção já confeccionadas e jogadas no chão ao tempo. O sol, chuva, enferrujando. Pelo que a gente percebeu lá, já foram pintadas depois que foram colocadas lá. Então a gente quer saber informações, por que não foram colocadas essas grades de proteção até hoje, quais os motivos. E pediu com urgência para que sejam colocadas essas grades para dar proteção e segurança naquele local. Essa é a nossa intenção. A segurança na Praça Dona Maria Goulart foi assunto apresentado mais uma vez pelo vereador, onde pede providências urgente no caso. A Praça Dona Maria Goulart, que como eu citei, foi já considerada por muitos, é muito bonita, uma das mais bonitas da região nossa aqui, sul de Minas. Hoje, encontra-se praticamente no abandono, com as lâmpadas antigas, escuras. E muitas crianças, muitos jovens já, usando bebidas alcoólicas e também drogas. Infelizmente, a gente tem que citar esses fatos. Mas a gente convocar Câmara Municipal, Prefeitura, Poder Judiciário, Polícia Civil e Polícia Militar, para a gente ver o que a gente pode estar fazendo para estar reestruturando essa praça, voltando, as famílias voltando nessas praças para estarem desfrutando de um lazer mais tranquilo. Essa é a nossa ideal, nossa prioridade aí para esse projeto 2017, seja alavancado. O fechamento e a paralisação das atividades marcado para esse dia 13 da Cresce Recanto de Alegria do Porto foi assunto comentado pelo vereador Lucas Cardoso Cariello. Se antes disso, a gente fez um requerimento na reunião passada, solicitando à Prefeitura informações, se haveria alguma conversa com a instituição, se haveria alguma parceria a partir do ano que vem com o marco regulatório, para que aquela Cresce continue funcionando, porque são muitas as reclamações, muitos os pedidos que foram direcionados a gente nesse sentido. Infelizmente, da reunião passada até agora não houve nenhuma resposta da Prefeitura, então nós vamos, a partir de agora, entrar em contato com a direção da entidade para saber que medidas nós podemos tomar, mas também fizemos nessa reunião uma indicação para o prefeito, para que entre também em contato com a entidade, esclareça as intenções da Prefeitura, dada a relevância do tema, mas conforme eu disse, independentemente da indicação e também da ausência de resposta do requerimento, nós já vamos estar conversando com os diretores daquela entidade para poder arrumar medidas para, ao menos, reivindicar, lutar, protestar pelo não fechamento daquela instituição, que, volto a dizer, é muito importante para o nosso município. Após a reunião ordinária, teve também uma extraordinária para votar o orçamento 2017. A gente está aqui com o presidente, uma reunião importante que foi votada aqui também, essa extraordinária, não é, presidente? É, foi votado o orçamento para todo o ano de 2017, algumas alterações foram necessárias durante o ano, o prefeito mandando para cá, para estar pedindo alguma alteração, mas basicamente o que vai ser gasto ano que vem, as dotações, o que vai ser destinado à saúde, à educação, ao esporte, todas as áreas já foram votadas, pré-estabelecidas no projeto que foi enviado pelo prefeito, a Câmara aprovou já com algumas emendas, então a gente já tem um parâmetro do que vai ser 2017, e quais serão as dotações e recursos para todas as áreas do município. O vereador Luiz Floriano pediu através de uma indicação que a Prefeitura tome providências na retirada das folhas secas das palmeiras existentes nas praças do Fórum e Maria Goulart, evitando assim que caiam em cima de uma pessoa causando acidente. 2. E aí